Conta-se uma fábula de um nástico que ele olha pra um rato amedrontado e ele diz... E ele faz o rato virar um gato. E quando ele olha, o gato também tá com medo. E o gato ele transforma numa pantera. E essa pantera fica com todos os caminhores. Ele diz, te transformei no gato, te transformei numa pantera. E agora você ainda continua com medo. E ele faz aquela pantera virar rato de novo. E sabe o que isso comunica comigo e com você? O medo, ele vai nos acompanhar dependente do grau que a gente subir. Ou seja, aonde você for, dependente de onde você estiver, precisa ser forte e corajoso. Aquilo que Deus falou pra Josué, ecoa pra mim e pra você. Ser forte e corajoso. Medita nas escrituras. Eu tenho preparado algo pra você sobrenatural. Mas vença o medo. Ou continua sendo um camudongo.